E você já sabe, temos encontro marcado todas as quartas da noite aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E as nossas talentosas desta semana serão as três gerações que marcaram a história da moda e da alta costura no Sudoeste, as estilistas proprietárias do Ateliê Elisa, Dona Olga Piquete, Ivete e Ana Elisa. Nós te esperamos! Beijo no coração!